É sério pra que eu ia lá. Se liga. E aí? Ô, Duda, olha a hora. Você não vai se arrumar pra festa, não? Mas eu já tô pronta? Uhum. Gostou, né? Gostou. Ó, Duda, tem um vestido que vai ficar perfeito com você aqui. Não, 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 Catarina, não. O vestido não é a minha, cara. Tipo, fica limpando, sobrando, aí a alça fica caindo na hora de dançar. Ó, mas e um batonzinho? Um batonzinho não vai atrapalhar em nada, né, Duda? É, um batonzinho, batonzinho, batonzinho. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom, Duda, um batonzinho só. Ah, mas, mas, só se vocês forem de tênis. Deus me livre, nem morta, não, não, não. É, Duda, tênis não dá, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou do meu jeito, vocês vão do jeito de vocês, e todo mundo fica na paz, tranquilo, beleza, né? Claro que não. Babi! Não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Ai, Duda, peraí, 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 peraí. Meu, minha filha, você tá linda, tá linda, tá linda, tá linda. Nossa, tá agindo, 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 viu? Ah, meu Deus. Ai, seu pintinho, o senhor tá falando isso só pra me agradar. Jane, você tá muito... Eu não, vou nem falar, que senão você me dá um tapa na cara antes da gente ir pra festa, né? Não, 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 é, sair? Você não vai sair pra lugar nenhum, meu filho. Não vai pra lugar nenhum. Duas funcionárias de folga. O botecão tá bombando, tá bombando, tá lotado. Então o senhor vai ficar e vai me ajudar aqui no botecão. Ô, tio pintinho, eu sou adolescente, eu tenho que seguir certos rituais de iniciação. Como assim, Dodói? Não, depois eu explico na festa, fica tranquilo. Já disse que você não vai à festa? Coisa nenhuma, Dodói. Ô, tio pintinho, me proibir de a festa, mesmo que proibir que a natureza seca o seu curso. É mesmo que proibir que as tadrucas desovem na praia, que os leões caçam as gazelas. Proibir o canto do irapuru. Olha aqui, Dodói. Nesse terreiro, quem canta de galo sou eu. Dodói, anda lá, Dodói, pega uma bacana e vai barrer as coisas. Vai, Dodói, vai, Dodói. Eu me revolto, tá? Me considere revoltado. Nesse momento, a liberdade é o que eu mais quero. Dodói, você vai me ajudar agora, Dodói. Anda lá, pega uma bacana e vai barrer, vai barrer as coisas. Vai, Dodói, Dodói. Não, o senhor pedindo assim, eu vou, claro, claro. Adeus, minha Ingrid Bergman. Olha só, tenta vender o meu convite na porta, que assim diminui o prejuízo, tá? Tá bom. Dodói, Dodói. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, Dodói, tô indo, tô indo, tô indo, Dodói. Ai, seu pintinho, o senhor não acha que foi duro demais com Dodói, não? Olha aqui, José, é melhor você ir pra festa, a senhora arruma alguma coisa pra você fazer. Anda, vai, 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 vai. Deve estar com aquele cachorrinho novo dela. Vai, por favor, vai. Olá, meninas. Bom, eu vou indo pra portaria. É, eu vou junto, eu vou ver se ela recebe direitinho os imersos. Você gosta de cinema baraniano? Gosto, por quê? Não, tá tendo uma amostra de cinema baraniano aqui perto, e um dos filmes é nada mais, nada menos que Jafa Panarri. Você gosta? Muito. Do jeito que você pediu pro armário no som do lado da Luiz, não ficou nada legal. Se a sua ideia era me torrar a viva, era melhor você desencapar um fio e jogar água em cima. Não pensei nisso. Mas a ideia não é ruim, não. Parabéns. Você fez um trabalho legal aqui. Obrigado. É você também, né? Se não fosse por você, eu não estaria aqui hoje. É você que falou com o seu Hélio que eu te ajudei a conseguir a autorização da Associação de Moradores. Você convenceu o seu pai que eu era um cara legal. Não, mas você descolou a grana pra obra. E sem o teu pai, isso aqui não ia ficar pronto nunca. E além disso, eu... Eu admito. Você entende mais do que eu. De sol! Você sabe, Caterina? A gente tem se provocado muito, né? Complicado muito um com o outro. E sinceramente, eu... Eu acho que você é uma pessoa muito especial. Meu namorado é o... É o Eric. Eu sei. Aquele cara bonitinho, né? Que tem mais cara de ser seu amiguinho do que o... Pedro, por um segundo. Mas só um segundo eu achei que você era uma pessoa bacana, legal. Com quem dava pra conversar. Não sou nada disso. É, pra você ver como é a tua imaginação. Eu sou só um cara completamente apaixonado por você. É só olhar no meu olhar.